Aracaju avança com você. Por toda a cidade estamos realizando grandes obras que projetam Aracaju para o futuro e não podemos correr o risco de ver essas obras paralisadas. É por isso que precisamos de um prefeito que tenha compromisso de dar continuidade a elas. Esse prefeito é Luiz. É verdade Edivaldo. Um exemplo é a Avenida Perimetral, que vai interligar cinco bárrios e abrir uma nova fronteira de desenvolvimento. Eu vou concluir essa obra e muitas outras que farão a cidade melhor. Luiz também vai urbanizar a zona de expansão, concluindo o novo canal, o esgotamento sanitário com estação de tratamento, duas grandes avenidas e pavimentação das ruas. A zona de expansão vai crescer com respeito ao meio ambiente. E com a pavimentação vai melhorar muito nesse sentido. Também precisamos concluir a duplicação da Ponte da Coroa do Meio e a Avenida Litorânea, que vai criar uma nova orla nas margens do rio Sagi. Luiz também vai dar continuidade à construção das 484 casas no Lamarão, levando dignidade e cidadania para a nossa gente. Isso sem falar nas 1.300 novas moradias do Residencial Mangabeiras. Para quem conheceu as Mangabeiras e hoje em dia, está um conjunto desse. Para mim é um orgulho muito grande. O meu sonho foi realizado. É como se uma nova vida surgisse. Vocês sabem que já realizamos muito. Construímos a maternidade municipal que dá dignidade às mulheres na hora do parto. Escolas e creches de primeiro mundo. E mudamos a face de mais de 30 comunidades da Zona Norte à Zona Sul. Aí o Santa Madalena ninguém entrava aí, Maria Gota principalmente. Chuvia ali, carro nenhum passava e graças a Deus passava prefeito, mas prefeito ninguém fazia nada. E com o Edvaldo, graças a Deus, melhorou muito. Agora, Luiz vai fazer mais. Agora vai ser a vez de urbanizar e levar rede de esgotos, abastecimento de água, drenagem e pavimentação para os moradores do Jardim Petrópolis 2, Nova Olaria, Porto do Gringo, Conjunto Monte Belo, Recanto dos Cajueiros, Jardim Recreio, Suvaco da Gata, Paraíso do Sul 2 e 3, Costa Verde 1 e 2, Jardim dos Coqueiros e a Estrada do Alope. É por isso que eu peço para você confiar em Luiz. Do seu jeito discreto, mais eficiente, sem aparecer, ele foi muito importante durante toda a nossa gestão. E está preparado para avançar e levar Aracaju mais longe. Eu gosto de trabalhar com ética e respeito ao dinheiro público, para fazer nossa cidade melhor. Venha comigo! Eu aperto o doce e você também é doce! Ele sabe tudo de Aracaju, ele tem Aracaju na palma da mão dele. É doce, é doce! Luiz e Fabiana é o melhor para Aracaju, não tem conversa. É doce! Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Poder Monitor Poder Monitor Poder Monitor Por Poder Monitor Obrigado.